e muito boa noite muito boa noite meus amigos tudo bem aí com vocês hoje estamos aqui para mais uma aula sobre facebook sobre marketing digital e logicamente sobre chatbots né é hoje o tema nosso é como fazer campanha no facebook do jeito certo e a gente vai utilizar aí um restaurante como exemplo mas é lógico que vocês não vão se atentar a só o ramo de atividade porque vocês vão poder utilizar essa atividade esse ramo de atividade independente se o teu ramo é outro se é uma loja de calçados uma loja de roupa você pode utilizar qualquer um de vez em quando quando tiver aparecendo meu rosto aqui vou olhar para o ladinho aqui tá até para para ver se está tudo bem está todo mundo me ouvindo tão importante que vocês dêem um ok está o áudio está beleza se está tá tudo certo eu acho que o maurício já tá online carlos também se alguém mais aí tiver online já dá um oizinho aí e para dizer para ver se o som está funcionando o áudio vídeo aí tá funcionando direitinho beleza até que a gente se ajeite aqui é que o pessoal testa o som está tudo funcionando direitinho eu quero dar para vocês aí eu gosto sempre tá começando a aula com uma dica de um um livro tá esse livro aqui eu li faz alguns meses na verdade ele não é só uma leitura praticamente uma uma é um aquele livro de cabeceira né você acaba seguindo algumas dicas dele aqui e acaba usando no dia a dia tá que é o milagre da manhã ele ensina basicamente aí como a gente pode aproveitar melhor o nosso dia não vou dar um spoiler muito grande que senão não tem graça você acabar lendo e ele dá uma uma sequência né uma um passo a passo aí de como você aproveitar melhor acordando cedo como fazer para conseguir acordar cedo que eu como muita gente eu acredito que tem uma grande dificuldade de acordar lá pelas cinco e meia seis horas tem gente que tem dificuldade para acordar até as sete horas ele dá um tempo passo a passo aí de como tá fazendo e cita né alguns exemplos mostrando aí que 95 porcento das pessoas são pessoas comuns cinco porcento apenas é que chegam no topo né tem aquele sucesso que todo mundo sonha é ele dá os passos para identificar os problemas é porque que a gente acaba agindo dessa maneira é pergunta né por que que você acordou essa manhã qual que é o motivo de você tá e ter acordado então você vai encontrar esses motivos cinco passos né todo mundo usa eu eu uso também não usava agora tá usando menos tá usando praticamente nada mas o soneca do celular cinco passos para evitar esse esse problema aí então ele ensina também é como tá diminuindo esse esse vício da soneca do celular e também os salvadores da vida né seis práticas vão poupá-lo de uma vida de de potencial não atingido então ele dá os exemplos aí de como tá fazendo beleza então ó esse aqui é o livro beleza milagre da manhã e aí quem quiser já pode ir comprando depois compartilha com a gente é bem legal e eu tô lendo um outro aqui louco por viver depois eu falo né daqui umas semanas eu falo para ele se compensa ou não compensa é para alguns compensam logicamente o deco beleza cara jóia valeu valeu deco tudo joia contigo então tá considerando aí que tá todo mundo ouvindo todo mundo conseguindo ver direitinho é eu vou compartilhar a minha tela aqui chove-se é acho que era isso inicialmente vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder começar vamos lá e aí é bom eu acredito que esteja todo mundo vendo aí a tela né galera qualquer coisa estou acompanhando aqui do lado também vocês podem fazendo a pergunta eu vou acompanhando e de vez em quando a gente vai tirando dúvidas tá pode colocar os comentários aí que eu tô acompanhando na telinha do lado beleza vamos lá então é bom qual que é a maneira certa gente de fazer uma uma campanha no facebook lógico que existem várias maneiras tá mas existe maneira não é não correta ou não tão boa que acaba não dando um resultado tão legal que é a gente tá utilizando esse botãozinho aqui ó impulsionar publicação então quando a gente faz uma publicação aí no facebook acaba que a gente acaba clicando aqui impulsionar publicação e o facebook faz umas perguntas bem básicas aí né ele pede dois objetivos ele te dá dependendo do tipo de do tipo de publicação ele vai te pedir lá o prazo né quantos dias você quer o valor dia alguma coisa com relação a público e só então ele acaba deixando bastante limitado na hora de você fazer aí as suas campanhas e aí isso acaba não dando resultado mas por que que existe esse botão afinal se acaba não dando resultado qual que é o interesse é lógico né o facebook é uma empresa e muita gente não tem tempo de ficar estudando de ver como funciona de buscar informação para fazer do jeito realmente correto que é um pouco mais complexo não é nada do de outro mundo mas requer um pouquinho mais de tempo de necessidade não é dois cliques você já tem uma uma publicação impulsionada então o botãozinho azul aí a gente sempre fala cara é rasga ele da tua da tua rede lá e rasga ele do 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 da tua ideia de fazer uma 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 campanha baseada nesse botãozinho aí qualquer maneira correta então vamos lá aqui quando você tem a sua página pessoal né seu o seu seu perfil pessoal dentro do próprio facebook lá você vai clicar aqui em gerenciar anúncios e uma vez aberto aqui só voltar e aí você acaba abrindo aqui o gerenciador de anúncios tá clicou em gerenciar anúncios segunda tela aí gerenciador de anúncios e aqui e dentro gente essa tela assim cheia de opções cheia de de formatos eu vou selecionar minha conta aqui da academia do bot mas esse esse detalhe aqui do da conta você vai ter provavelmente somente uma e aqui dentro é que você vai criar a sua campanha então aqui eu vou dar um passo a passo de como você tá criando ela do modo certo e aqui nós vamos ter dois objetivos principais pessoal primeiro é a questão de como você vai criar essa campanha do jeito certo e o segundo de como fazer venda com ela para realmente trazer cliente com a campanha beleza então vamos lá boa noite mestre júnior cunhando cheguei agora mas deu tempo de ver a roupa beleza júnior acompanha aí que tá recém no começo tá está recém começando ainda ainda tem bastante coisa para tá vendo beleza tá então uma vez aqui dentro do gerenciador de anúncios quando você clicou lá naquela primeira opção é isso aqui que vai ser mostrado tem um botãozinho aqui chamado criar que é o criar campanha né e esse botão verdinho aí como eu já tava fazendo uma campanha aqui ele mostrou essa primeira tela inicial mas eu vou recomeçar para ele começar lá do início a gente fazer ela desde o princípio tá eu vou clicar aqui em recomeçar e pode ver aqui no lado esquerdo que eu tenho três divisões né a primeira divisão é campanha a segunda divisão é conjunto de anúncios ea terceira divisão é o anúncio propriamente dito então na campanha é onde eu vou definir o objetivo que que é o objetivo gente é isso que está definido aqui do lado ó tem vários objetivos na hora de definir de eu criar uma campanha eu posso ter reconhecimento de marca alcance tráfego envolvimento cada um deles o facebook trata de uma forma diferente então se eu quero tráfego o que que é tráfego eu quero levar gente por exemplo para o meu site eu quero levar a gente por exemplo para o meu messenger ou por meu whatsapp então eu posso escolher uma uma um objetivo de tráfego se eu quiser ver eu tenho vídeos eu quero eu vou publicar vídeos e eu quero que muita gente veja os vídeos então eu vou colocar o objetivo de visualização de vídeos tão baseado naquilo que você quer no objetivo que você quer é que você vai é que você vai definir aqui qual o objetivo da campanha então isso tem que estar definido anteriormente você não pode chegar aqui ah mas qual que vai ser o meu objetivo deixa eu ver qual que é não qualquer um normalmente no início o pessoal utiliza bastante envolvimento que é quando comenta quando curte quando alguém clica no seu no seu link então qualquer coisa que envolva o teu cliente com a tua publicação tá mas aqui é essa aqui é uma possibilidade é a primeira coisa que você vai definir é o objetivo a gente vai fazer uma campanha baseada em comentários nós queremos que os nossos clientes comentem o nosso post então eu vou clicar aqui na opção envolvimento um pouco mais abaixo tem até algumas outras opções aqui é que eu quero envolvimento com a publicação curtidas na página participação em evento eu quero envolvimento com a publicação e aqui que eu vou deixar clicado qual que vai ser o nome da campanha deixa eu até pegar aqui eu já deixei ela meio prontinha o envolvimento e aqui eu coloco qual que é o nome da campanha envolvimento restaurantes campanha sobremesa grátis esse é o nome que eu coloquei na minha campanha qualquer nome é válido o que que é interessante no nome você saber a qual que é o objetivo porque quando você bater o olho em cima da campanha lá no nome dela você vai opa é uma campanha de envolvimento opa é uma campanha de visualização de vídeo então só pelo nome que você já percebe eu coloquei restaurantes para dizer que é né eu tô usando a minha página da academia mas é uma publicação de restaurantes campanha sobremesa grátis seria a campanha realmente que eu vou fazer tá essas duas opções aqui são umas opções um pouco mais avançadas eu nem vou citar nesse momento inclusive essa aqui eu não gosto muito de usar mas aí acho que é questão de hábito mesmo feito isso eu clico em continuar quando eu clicar em continuar o que que o facebook faz aqui do ladinho ele já vem para a opção de conjunto de anúncios tá nesse momento eu vou definir quem que é o meu público qual que é o posicionamento e qual que é o orçamento e programação da minha campanha vamos lá então ele pede também olha que interessante o nome do conjunto de anúncios mas porque nome de novo porque são partes separadas eu posso ter dentro de um conjunto de anúncios dentro de uma campanha vários conjuntos de anúncios e você já vai entender o porquê que você vai precisar ou poder fazer isso eu vou colocar aqui o nome eu vou repetir o nome tá e eu costumo fazer mais um pouquinho aqui mais um restinho de nome digamos assim colocando o nome do público por exemplo público Maringá e Maringá e região tá só como exemplo então você pode colocar também uma outra forma de diferir mas eu vou colocar o nome do público aqui um pouco mais abaixo para quem que você vai fazer o anúncio existe dentro do do face aqui uma área de públicos em que você pode conforme você vai criando públicos os públicos salvando ele certo e aí conforme você vai utilizando esses públicos no decorrer do tempo você vê qual público interage melhor qual interage pior e aí você consegue ver qual que te dá mais retorno e usar nas suas campanhas então aqui você pode definir se ele já estiver salvo também posso aqui nos públicos personalizados criar públicos no seguinte formato pensa o seguinte como isso é é poderoso gente vamos supor que você fez algumas publicações na sua página tá e aí 100 pessoas interagiram com uma 200 com outra mil com outra e no final aí de seis meses você teve uma interação de digamos lá 20 mil pessoas com a sua página entre curtidas comentários e tal que que você vai fazer você vai pegar essas pessoas e criar um público com elas e isso aqui é chamado de público personalizado nessa aula a gente não vai conseguir fazer isso porque aí é um outro é um outro pedaço né a gente não vai conseguir ver exatamente mas você imagina o seguinte as pessoas que curtiram comentaram visualizaram a sua publicação tem muito mais probabilidade de estar interessadas no seu produto certo do que quem nunca viu é certo então você vai criar um público vai anunciar para essas pessoas digamos lá 10 mil pessoas e agora pensa no seguinte essas 10 mil pessoas são pessoas que têm perfis parecidos o facebook consegue criar um segundo público chamado de look alike baseado no comportamento das primeiras 10 mil pessoas então você imagina vai criar lá um público de 100 mil pessoas 200 mil pessoas dependendo né o tipo de de público tipo de anúncio tal é baseado naquelas primeiras 10 mil então o comportamento é parecido a tendência de ter gostos parecidos também são aí você pode utilizar essa opção aí de públicos personalizados que também é muito poderosa a gente vai fazer um pouquinho diferente tá a gente vai fazer aqui uma vamos fazer um público que não existe ainda para fazer uma segmentada então um pouquinho mais baixo a gente vai definir o seguinte ó eu quero aonde que eu quero que apareça em que lugar em que localização eu quero que seja exibida a minha publicação se eu sou um restaurante eu não quero que seja exibido no Brasil inteiro e isso é um erro comum até apesar de ser assim meio óbvio puxa mas se eu atendo Maringá para que que eu quero que apareça o meu a minha propaganda no meu restaurante lá em São Paulo né para que que eu quero que apareça lá no Amazonas eu só vou gastar dinheiro é meio óbvio até mas acontece muito de gente gastar dinheiro com isso colocando no Brasil inteiro então primeira coisa que você faz aqui é definir a região eu posso colocar aqui como Maringá e eu posso definir aqui se eu quero atender a quantos quilômetros tá de distância ou apenas na cidade atual também uma outra coisa se a sua cidade é grande e você quer atender somente uma região pequena da sua cidade vamos supor aqui eu quero colocar Avenida Pedro Taques e coloca o número aí dois mil tá eu posso atender eu posso atingir o público que está somente nesse endereço e aí eu coloco um raio de cobertura então eu posso colocar aqui cinco quilômetros nessa região aqui cinco quilômetros eu faço delivery só que não faço delivery na cidade inteira eu faço delivery somente até x quilômetros 6 quilômetros 10 quilômetros 20 e aí você pode definir isso na hora que estiver colocando aqui o endereço tá então é uma maneira bem legal aí de você tá segmentando o público vou colocar Maringá aqui para ficar um pouquinho maior e percebam aqui não sei se vocês já perceberam o Facebook ele vai me dando aqui do lado um alcance estimado tá potencial que seriam baseado nisso aqui Maringá é aproximadamente a 40 quilômetros 500 e 50 mil pessoas nesse raio aqui beleza então por enquanto é isso que eu tenho de informação descendo um pouquinho mais eu vou definir a idade do meu público tá e a idade do público gente apesar de eu ouvi falar muito eu ouço falar direto tá a mas eu atendo gente de dos 15 ao sendo dos 10 aos 90 tá não não tem o limite de idade só que quando você vai fazer um uma publicidade um marketing você precisa ter a linguagem daquele público que você vai estar conversando então se você vai falar com um jovem de 18 a 24 é diferente do que falar com um adulto não é não que o jovem não seja adulto né mas é de uma pessoa de mais idade de 40 a 50 então o formato da propaganda a imagem deve ser diferente aí o que a gente vai fazer aqui vamos definir um pouquinho melhor a idade só para a gente ver como que é o resultado aqui do ladinho tá 18 24 a 45 anos ou caiu para menos de mil eu até acredito que esse número aqui não esteja correto porque não é possível colocar um outro número e deu um tilt aqui voltou para 420 mil é tem alguma coisa errada hoje o facebook está com uma estabilidade aí tá então pode ser que até esse número que deu menor que mil aqui do lado não estaria correto a gente poderia seguir em frente queria funcionar mas eu vou deixar aqui para gente ir visualizando aqui onde estaria o o número mais é o ponteirinho no meio tá se eu quiser colocar algum idioma e o gênero se o meu produto é basicamente para mulheres eu defino aqui somente mulheres então baixou para 220 mil pessoas se for só para homens 200 mil pessoas e se for para todos todos beleza direcionamento detalhado incluir pessoas que correspondam pelo menos um dos critérios a seguir e aí começa a segmentar eu acho que vocês devem ouvir bastante a questão assim de que a mais o pessoal aí do que segmenta né como que segmenta no facebook aqui é é uma das maneiras a gente já viu lá em cima uma outra mas aqui é uma das maneiras e aqui a gente começa a fazer o seguinte vamos supor que eu seja um restaurante e eu vou buscar pessoas que tem que curtiram a página ou que viram publicações ou se interessaram com coisas do iFood eu vou ter probabilidade de atingir essas pessoas baixou aqui para 12 mil pessoas eu também vou pegar pessoas que a gente tem uma opção aqui ó aí food delivery né uma outra opção aqui ficou nos mesmos 12 mil então praticamente a mesma coisa mas eu posso gente atender né colocar alguma outra coisa que comida vamos supor aqui tem interesse em comida tem interesse se for comida japonesa posso colocar aqui japonesa culinária japonesa então tem um monte de opções aqui mas olha o que você também pode fazer não só pensar em comida vamos supor que você atenda uma região é que tenha muitos escritórios de advocacia ou muitas clínicas médicas você pode vir aqui e buscar alguma coisa como por exemplo advogado tá pessoas que têm interesses em coisas de advocacia posso colocar aqui também o que tem a ver tem a ver é que se você está em uma região de advogados advogados verão a sua publicação então não necessariamente precisa ser comida ele pode ser alguma coisa relacionada a outra área desde que tenha a ver ali com o seu público também pode ser o ab digamos vamos ver aqui o ab oficial ceará oficial é conselho federal da oab é conselho federal da oab que também de colocar aqui médicos médicos também tem a opção de médicos e veja o seguinte eu coloquei médicos e ó depois que eu coloquei médico aqui e cliquei em sugestões eu tenho também opção de médico não só de interesse eu tenho opção de cargos aí eu vou atingir quem a pessoa que lá no facebook ela colocou lá meu cargo é o que médico então eu vou meu público meu post minha minha campanha vai aparecer exatamente para essa pessoa veja aqui que eu tenho outros tipos de cargos ó advogado geral doutor eu tenho comportamentos gente não é apenas interesses então pessoas proprietários de pequenas empresas é outro cargo aqui ó advogado dados tem coisas demográficos tá então aqui começa aquela segmentação toda que a gente vive falando que o facebook tem beleza eu posso excluir pessoas se eu clicar aqui eu posso colocar eu não quero médicos então eu explico aqui e excluir pessoas e coloco as que eu não quero e eu também posso limitar o meu público vamos supor seguinte eu quero todos esses tipos de pessoas aqui em cima advogado de comida e food e food delivery médico mas que também eu quero limitar que sejam pessoas e sejam viajantes frequentes tá vendo aqui ó é que é um comportamento então consigo ter aqui uma pessoa que é viajante frequente olha lá que baixou inclusive aqui o meu número de pessoas né para 200 mil mas eu seguimentei mais se é uma pessoa que viaja frequentemente teoricamente é uma pessoa que tem mais poder aquisitivo então se for o seu caso se você quiser esse tipo de gente você pode limitar o seu público dessa maneira tá ok expandir interesse aqui o próprio facebook eu não gosto de usar muito isso aqui porque o próprio facebook acaba buscando gente aí mas não é tudo teste às vezes você pode tentar utilizar utilizar isso aqui dá certo se você quiser utilizar uma outra página para para fazer conexões por exemplo eu quero as pessoas que curtiram a página e aí eu vou colocar aqui embaixo o nome da página que eu quero que que elas curtiram né então eu consigo fazer isso só que um detalhe não é toda a página são somente páginas que eu administro tá então deixar se eu for salvar esse público vou usar esse público em outras publicações eu clico aqui em salvar público coloco um nome para ele e no futuro quando eu vir aqui ó público salvo ele vai estar nessa relação aqui também beleza descer um pouquinho mais só tomar um golinho de água deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa enquanto isso só ir a soares de uma boa noite boa noite tira beleza tudo certo tomar uma aguinha aqui e vamos em frente bom posicionamento posicionamento é importante porque onde você quer que apareça seja exibida a sua publicação se eu colocar aqui em posicionamento automático facebook vai colocar em todos os lugares possíveis se eu colocar em editar posicionamento ele me mostra quais lugares que eu quero que seja exibido inclusive aqui eu posso escolher se eu quero só no celular ou só no desktop tá dependendo da situação você pode escolher um ou outro ou os dois é qualquer dica aqui gente é se você deixar tudo isso aqui você não sabe qual que te dá maior retorno que que eu sugiro retire tá e faça uma uma campanha um conjunto de anúncios somente por exemplo do facebook aqui do feed do facebook aí lá no nome dele inclusive você pode colocar aqui ó no finalzinho para isso que serve o nome ó feed facebook tá e aí você sabe que essa publicação só vai aparecer no facebook você pode também ah mas eu queria colocar também já aproveitar colocar no feed do instagram posso pode nada impede só que depois você não sabe medir exatamente qual que te deu o maior retorno apesar que o face ele te dá alguns relatórios né qual que teve mais clique qual que teve menos clique mas na efetividade mesmo é através de fazer campanhas diferentes e aí você vê não o facebook me dá mais retorno do que o instagram então aqui você poderia escolher ou um ou outro beleza se for quiser colocar mais também sem problema nenhum é descendo um pouco mais eu posso escolher onde que eu quero que seja exibido se a todos os dispositivos somente quem tem android somente quem tem ios é somente quando está conectado ao wi-fi se eu quiser que a pessoa não 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 vejo não veja minha a minha propaganda quando ela estiver na rede móvel eu clico nesse botão e aqui vem para uma parte importante que é dinheiro tá aqui a gente tem que fazer um bastante cuidado né a otimização para veiculação você pode escolher entre três impressões envolvimento e alcance impressão é quantas vezes mostra na tela né do do seu do seu cliente envolvimento com a publicação são as pessoas que se é como é que é que se que clicam que comentam que curtem tá e o alcance é para o maior número de pessoas que ele conseguir atingir então é essa que vai ser a a otimização e o facebook sabe né o algoritmo dele sabe ele começa a jogar isso para para frente para para lógico ele monetizar aqui um pouquinho abaixo o orçamento e programação você escolhe se você quer um orçamento diário ou se você quer ele vitalício diário o que que é eu quero gastar cincão por dia então vem aqui orçamento diário coloca cinco reais vitalício eu quero 50 350 reais desse período até esse período então você coloca um período grande ali ou né um período que você queira e coloca um orçamento total vamos lá 50 reais então de 16 o 4 16 do 5 eu vou gastar exatamente 50 reais no diário você pode colocar aqui 10 reais e também escolher uma aqui ele estava assim né nesse jeito ele vai correr direto até o dia que você manda parar a propaganda se você esquecer vai gastar todo o dinheiro que tiver no cartão de crédito definir uma data de início e término aqui você define quando você quer que um começa a hora e quando que você quer que termine então ele vai te dizer que vai gastar 10 reais por dia nesse período e seus anúncios irão veicular por 28 dias e você não gastará mais de 280 se eu mudar a data aqui ele muda o cálculo aqui embaixo também beleza então aqui presta bastante atenção nesse nesse nessa etapa aqui que é importante e que né que tá falando de valor aí pouquinho mais abaixo na quando quando será feita a cobrança no caso aqui como a gente definiu envolvimento gente lá no objetivo lembra que a gente colocou como envolvimento ele só me dá a opção de de cobrar de mim por impressão então toda vez que a minha propaganda aparecer no feed de notícias de um cliente cobra apareceu cobra tá então essa é a maneira que é feita a cobrança nesse formato aqui é claro que a gente gostaria de dizer assim cara eu só quero pagar quando alguém comentar porque eu quero comentário na verdade é isso que eu quero certo só que não é bem assim infelizmente não é bem assim até o teu a tua cópia vai ter que ser muito boa para pessoa comentar mas a a cobrança vai ser feito por impressão tá feito aqui então aqui a gente definiu o conjunto de anúncios essa segunda etapa aqui onde mostra né orçamento posicionamento e público e aqui ele dá uma estimativa de quantas pessoas a gente vai estar atingindo vamos continuar e aí e aí o facebook vem para a terceira etapa o anúncio propriamente dito tá e aqui eu posso colocar um outro né também o nome do anúncio deixa eu ver se eu consigo copiar aqui voltar para a tela anterior para não precisar digitar tudo isso aqui e aqui está e eu coloco o nome tá porque que eu posso colocar o nome de novo pessoal eu posso ter dentro de uma campanha eu posso ter vários conjuntos e dentro dos conjuntos eu posso ter cada um deles vários tipos de anúncios então posso ter duas imagens diferentes posso ter uma imagem e um vídeo posso ter é a mesma imagem com cópias né com cópias com textos diferentes e isso tudo eu posso ir medindo para saber o seguinte cara que que me dá mais retorno é a essa imagem ou essa imagem então você vai fazendo isso para medir ok então aqui em cima vai o nome novamente e aqui logo abaixo tem duas opções criar anúncio seria assim eu não tenho esse anúncio feito eu vou criar ele do zero aí você vai aqui vai escolher a imagem o texto ou então eu vou usar uma publicação existente que é o caso que eu vou dar como exemplo eu fiz uma publicação zinha lá na página da época da academia que inclusive referente a restaurante não tem nada a ver com academia realmente para gente mostrar aqui como vai funcionar tá então eu cliquei aqui aqui eu escolho a página vai ser a academia do bote e embaixo eu coloco selecionar publicação e aí o meu meu gerenciador aqui ele já vai buscar para mim todas as publicações que eu tenho na minha página que vai ser exatamente essa aqui ó vou clicar nela você já vai ver o que tem nela aqui bom essa aqui é a a publicação que a gente vai impulsionar aqui como exemplo qual é a sua aqui tem um o tá então eu fiz rapidão aqui então qual é a sua sobremesa favorita nos diga colocando seu comentário abaixo e nós enviaremos uma excelente oferta VIP por meio do Facebook Messenger gente o que a gente fez aqui a gente quer comentários então o que que nós somos uma empresa de comida nós vendemos comida nós somos um restaurante então quero instigar ajudar o meu cliente a dar uma olhada ó que delicioso esse peti gato aqui e pô qual que é a sua sobremesa favorita nos diga colocando seu comentário abaixo e nós enviaremos uma excelente oferta VIP por meio do Facebook Messenger porque que eu estou fazendo isso a gente já vai entender qual que é o motivo disso aqui tudo eu quero comentários é importante a gente ter engajamento na nossa página mas o mais importante do que é isso eu preciso de clientes que voltem para a minha empresa que voltem para o meu restaurante aí eu utilizo o Messenger que lá vai ter um robozinho que vai entregar uma oferta VIP para esse cara quando ele entrar lá dentro tá então a gente vai instigar um comentário e o robô que vai chamar ele para estar entregando essa oferta quando ele entregar essa oferta ele virou um lead ele virou um cliente que a gente consegue conversar com ele no futuro o que o que acontece quando a gente não usa o robô se alguém vem no nosso post e comenta como que você faz para entrar em contato com essa pessoa depois o único jeito seria manualmente e lá em todos os posts quem comentou e aí você clicar chamar ela para conversar olá aqui não sei quem tá olá e ainda o facebook vai te travar né porque depois que você manda várias mensagens é iguais para várias pessoas ele entende que você está gerando spam e te trava tá então a gente quer gerar comentários aqui beleza aqui está a minha postagem aqui você tem mais alguma coisa para gente configurar aqui é eu poderia editar mudar esse botão aqui né pode colocar um outro nesse caso aqui vou deixar esse mesmo não vai interferir em nada e aqui embaixo é padrãozinho não tem nada de diferente beleza feito isso era só clicar em confirmar o facebook vai fazer uma análise sobre a minha a minha imagem se não tem nada de errado com ela não tem nenhum material pornográfico é se se não tem muito texto na imagem se não o facebook bloqueia então você não pode colocar uma imagem aqui com mais de 20 por 20 por cento de texto então tem umas regrinhas aí ele analisou foi pronto foi para o o gerenciador e aí vai começar a rolar isso aqui beleza bom aí deixa eu abrir novamente o meu facebook deixa eu achar a tela dele aqui uns trocentas mil tela aberta vamos ver vamos ver vou abrir de novo que eu entrei no gerenciador antes vou lá na página da academia do bote tá vamos lá vou localizar eu coloquei agendado essa publicação para ela sair às 8 horas de hoje então vamos ver se ela apareceu aqui beleza já está aqui eu já vou mudar teve gente aqui que que curtiu né acho que ela não sabe tá curtindo não não é Andriane é deixa eu mudar aqui para o meu próprio nome que eu vou querer fazer um comentário já já antes de fazer o comentário aqui quero exibir mostrar para vocês eu tenho duas planilhas tá primeira planilha é essa aqui ó onde eu tenho aqui ó o id um nome e o whats tá para que que eu tenho isso então vamos lá ver se alguém perguntou alguma coisa falou alguma coisa aqui só voltar tá tá então tá tela aberta aí depois eu olho vamos lá então gente é bom eu vou fazer um teste vamos ver se tá funcionando certinho é qual que é a sua sobremesa favorita vou colocar aqui então tita real vamos supor que seja essa tá poderia ser qualquer outro então você poderia colocar gelatina não é qualquer outra coisa mas vamos colocar aqui como petit gâteau e aguardar alguns instantes vamos ver se funciona até porque eu sou administrador dessa página vamos ver como que ele se comporta aqui tá beleza ó tá vendo aqui que o meu Messenger piscou e no meu celular não consigo mostrar para vocês aqui aquela bolinha do Messenger já está aberta do ladinho depois eu mostro a hora que eu voltar para a tela para a gente não ficar alternando aqui da da zika mas eu vou clicar aqui e ver o que que o bot ó o bot mandou para mim ó espero que você goste de uma boa sobremesa porque vamos te dar uma para continuar digite sim logo abaixo então isso aqui já foi o robô que me mandou tá bom sim obrigado último passo qual é o seu WhatsApp vamos colocar aqui quatro quatro nove 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 sete sete quatro quatro sobrou nove aqui mas vamos lá beleza ó Anderson agora você faz parte do nosso grupo exclusivo iremos te informar das novidades por aqui e pelo seu WhatsApp a primeira grande novidade é que você já ganhou nossa super sobremesa você quer resgatar seu cupom e ver as regras agora beleza eu recebi isso aqui aí deixa eu mostrar aqui para vocês o que aconteceu na minha planilha que eu tinha o meu ID que é um número sequencial aí do Facebook o meu nome e o meu WhatsApp que eu digitei lá aqui você empresário você que mexe com marketing digital já dá uma ferramenta muito poderosa para o teu cliente que além de você ter o contato desse cliente dentro do robô eu já vou mostrar para vocês onde que ele fica você também tem um segundo contato do cliente através de WhatsApp tá que a maioria dos restaurantes eles fazem essa comunicação a gente né aqui no Brasil tem esse costume de utilizar bastante WhatsApp então essa é uma maneira a gente vai pegar o WhatsApp do cidadão aqui beleza até agora a gente tem o WhatsApp mas a gente ainda não fez venda tá aí agora eu quero ver a regra né qual que é a regra aí que a gente vai ter vamos resgatar o cupom show vem almoçar em nosso restaurante escolha qualquer um escolha qualquer um dos nossos pratos e a sobremesa por nossa conta é só apresentar o cupom abaixo na hora de pagar sua conta na tela do seu celular atenção somente o caixa deve clicar no botão cupom resgatado tá vendo aqui então o que acontece ele vai ser instigado né então a ideia aqui o que que é instiga o teu cliente aí lá para gastar certo para gastar sim para ganhar ou para resgatar o seu produto indo lá ele vai utilizar do seu produto que é o almoço né a sobremesa é só uma maneira de fazer com que ele vá até o local e aqui eu tô dando exemplo de sobremesa mas pode ser qualquer outra coisa gente as pessoas não precisa exatamente ser é desconto não precisa exatamente ser brinde você pode fazer as pessoas gostam de ser exclusivas elas gostam de estar dentro de uma comunidade então você pode fazer cupons de resgate sorteios concursos não muito retorno tá talvez até mais do que descontos e e esse tipo de situação mas é importante que seja feito beleza entrou aqui apresentar no caixa ok agora vamos supor que ele foi até o seu estabelecimento comercial almoçou ou jantou dependendo da situação foi para pagar a conta ao invés de pagar a sobremesa ele tem a opção lá de resgatar o cupom apresentou no caixa o caixa vai clicar aqui ó cupom resgatado ok muito obrigado anos por favor digite abaixo quanto foi o valor da sua conta nesta data digite somente números tá então vamos dar o exemplo aqui vamos porque eu gastei 125 reais eu vou entre e esperamos você aqui sempre beleza terminou feita promoção aí eu volto aqui na minha planilha número 2 e eu tenho que pessoal eu tenho novamente o Anderson com o ates que ele digitou alguns dias anos atrás e quanto ele gastou no meu no meu estabelecimento e aqui tem o Anderson e abaixo vai vem José daí vem João daí vem a Maria e aí vem e eu sei quanto depois que eu somar tudo isso aqui quanto que a minha campanha deu de retorno que é um dos grandes problemas né do empresário é não saber o pai quer saber quanto que deu de retorno na sua na campanha que ele fez quanto que voltou se eu investir lá mil reais em Edson quanto que voltou para ele tá então por essa planilha você consegue estar utilizando e aí a gente consegue fazer coisas ainda melhores coisas ainda diferentes porque pode acontecer o seguinte o cliente veio aqui no início vamos pegar aqui um pouquinho para cima e é resgatou o cupom só que não foi no seu restaurante certo isso pode acontecer na verdade vai acontecer com muita gente aí você a gente programa o robô para as pessoas que resgataram o cupom mas não foram até o seu restaurante não clicaram nesse outro botão aqui lembrar ele ó falando de tal tem você você tem três dias você tem cinco dias você tem dois dias para resgatar aquele cupom que você tem direito que tal quer fazer uma reserva agora clica aqui e faça sua reserva e também para as pessoas que chegaram até aqui até digitaram o seu celular viram aqui leram mas não resgataram o cupom então a gente pode lembrar ele também e essa lembrança ela pode ser feita uma vez duas vezes no período aí existe uma regra para você você tá fazendo isso você não pode ficar mandando três milhões de mensagens aí para os seus clientes mas você consegue fazer esses lembretes para tá buscando ele e aí nesse caso você ainda tem duas formas né WhatsApp e o chatbot tá de duas maneiras diferentes aí de estar entrando em contato deixa eu entrar aqui aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês e como que ficam né esses clientes olha aqui aqui está os leads de alguns dos de alguns clientes aqui estão os leads né que são os contatos que entram no meu bot então depois que você tem um bot entrar aqui numa página de teste que eu tenho que é só para fazer um teste mesmo e clicar nela aqui tá meio lentinho aqui ó não sei se a minha internet ou se é se é o bot mesmo mas tá um pouquinho demorado aqui na audiência eu consigo visualizar exatamente as pessoas que entraram quando eu clico sobre o nome dela eu já tenho algumas informações e os locais que ela clicar que ela clicou você sabe consegue fazer um mapeamento do teu cliente a gente jogou informações informações para cá tá para dentro de uma planilha mas eu poderia jogar informações para dentro de um e-mail eu poderia jogar informações para dentro de um CRM eu poderia alimentar isso de várias maneiras diferentes então aqui eu utilizei o exemplo do comentário baseado em um restaurante mas você pode fazer isso para qualquer outro negócio para qualquer outro tipo de campanha para trazer esses leads e para continuar o principal qual que é o principal objetivo aqui continuar a conversa continuar o relacionamento com ele com o passar do tempo porque se for somente na página você perde aí os bots eles não são apenas um saque eles não são apenas um negócio você vai lá quero responder algumas perguntas aqui o cliente vem pede vamos supor restaurante cardápio hora de trabalho tal esse é o básico né isso o bot faz é com a mão nas costas mas o que que é interessante é você ter fluxos pensando em vendas você ter fluxos pensando em entrar atrair mais clientes eu vou pegar um bot aqui que eu fiz agora só passar para outra tela pode ter alguma informação mais confidencial trazer aqui estão ouvindo fazendo algum barulho aí o vizinho a vizinha tá fazendo festa de aniversário e bem fazer faltavam cinco minutos para entrar aqui é eles começaram a cantar parabéns aí eu falei nossa hoje vai vai dar zica no meu na nossa aula aqui mas não tá tranquilo nem tá tanto assim não gente é deixa eu ver aqui broadcast um minutinho só que tá abrindo aqui tá tá eu já vou passar para outra tela aqui um instantinho só pessoal enquanto isso se alguém tiver alguma dúvida aí por favor já vai colocando tá mostrar aqui para vocês como pode ser poderoso um chatbot é aqui está a gente mandou um broadcast para 3.186 pessoas então essas pessoas elas interagiram com a com a nossa página aí nos últimos tempos e receberam essa essa mensagem 84 por cento recebeu a mensagem ou seja duas mil seiscentos e oitenta e sete pessoas se você comparar isso com outros números digamos de e-mail ou outras ferramentas você vai ver que o bot muito superior quantas leram a mensagem gente mil quinhentos e sete ou seja é 56,1 por cento e aí tinha um botão tá que duzentas e trinta e seis pessoas ficaram aqui nesse botãozinho dizendo sim eu quero na sequência desse botão tinha uma oferta tá que a entrega é grátis que fala tá e você não pode perder essa condição blá 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 e aqui embaixo eu tinha um botão que levava para o whatsapp da pizzaria então quantas pessoas clicaram nesse botão explicar aqui do ladinho opa tem que aumentar a tela aqui 41 pessoas clicaram até o momento nesse botão essa oferta começa hoje e vai até quinta-feira então até o momento a gente tem isso pode aumentar um pouquinho tá então pode quantas dessas realmente falaram lá ainda não sei não sei o número exato de como está mas você percebe como é poderoso se a gente fosse fazer uma publicação para você atingir 3 mil pessoas dentro do seu facebook ou qualquer outro tipo de publicação quantas pessoas você acha que iria retornar realmente solicitando para você e perguntando a respeito sendo que se elas clicaram aqui leram toda essa mensagem clicaram aqui novamente a probabilidade de compra realmente é muito grande né concordam comigo estão estão de acordo nesse dia por isso que muitas vezes não é muitas vezes não é não se coloca a oferta de cara né o que que é o correto inclusive é uma lei aí do facebook que vocês é primeiro façam a parte de conteúdo o cliente né usuário ele interagindo com você aí sim você vai pode mandar uma oferta numa janela de 24 horas você não pode ficar mandando mensagens de ofertas todos os dias a todas as horas é isso não pode ser banido tá seu a sua pode na página pode ser banido porque ela tá infringindo uma lei do facebook então isso estão pegando bastante no pé porque inicialmente era meio que festa né todo mundo podia fazer o que queria e ficava liberado agora já não não tá mas assim não tá ok então esse aqui é um exemplo assim ao vivo né de como funciona de como é possível funcionar eu tenho minha mulher ela tem uma um e-commerce é baseado em instagram aquele e-commerce que vende via instagram e a gente fez a mesma coisa a gente colocou se não me engano saiu 200 30 centavos anos o lead isso é muito barato não é normal tá é o lead acho que com foi 200 e poucos reais ela conseguiu 900 mulheres para se relacionar dentro do bote dela então é realmente foi uma campanha ali se não me engano foram um pouco menos de 15 dias que trouxeram essas pessoas para dentro do bote então não tem um segmento específico só comida é só isso é só aquilo né existem campanhas aí que a gente utiliza né para academias para e-commerce para bares para restaurantes para lojas físicas todas elas têm as suas particularidades e podem ser utilizados os botes aí para tá vendendo tá ok é gente estão aí então vivo olá olá tão vivo a última que digitou que foi a ira ira tudo bem júnior deco Maurício tiver mais alguém também a galera tá assistindo aí por favor dá um dá um olá para gente estamos indo para o caminho final e eu gostaria de mostrar para vocês aqui também mas se você tem interesse em tá começando a fazer isso aqui né trabalhar com esse com a área do marketing digital voltada para o chat bot tá aí eu tenho um curso completo para você fazer isso ele tá apostado tá disponível você pode fazer ele você vai aprender desde lá do início conectar o bote do mais básico né conectar o bote na sua fanpage é fazer a primeira conexão criar o seu primeiro bote desenvolver ele criar para palavras meu cliente vai lá e digita tal palavra eu quero que o bote responde você vai aprender a fazer isso você vai aprender a criar campanhas iguais a essa utilizando links tá o bote permite que você crie links para mandar para o seu é para o seu o seu grupo de whatsapp para o seu e-mail para seus amigos e quando clica no link cai aqui dentro do bote ou você pode colocar esse link também num botão do facebook ou até mesmo lá na no no texto colocar o link também pode quem clicar cai dentro do bote também então essas campanhas isso aí você vai aprender fazer tudo 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 é a criação das campanhas desse tipo de modelos pessoal pessoa perde muito assim beleza eu aprendi a mexer com o chat bot eu já sei agora mexer com chat bot é que que eu faço como que eu trago gente então lá dentro do curso existem várias campanhas para vários segmentos e eu vou colocando sempre mais por exemplo essa aula vai cair lá dentro eu tiro do do youtube aqui da área livre de né para todo mundo assistir você pode assistir quando é ao vivo aqui mas depois eu tiro coloco lá para você tá continuando pesquisando vendo como é que faz a mas qual que é o passo a passo agora para fazer isso aqui beleza lá tem o passo a passo para você tá criando isso aqui é você a gente vai fazer inclusive semana que vem uma outra live dessas aqui com mais possibilidades tá com cupom de desconto cupom de fidelidade que a área de qualquer área pode ter com produtos recorrentes então o cliente vai hoje ele ganha um cupomzinho ele volta semana que vem ele ganha um outro cupomzinho quando ele completar x cupons ele ganha lá um produto um prêmio e por aí vai só que isso dentro do chat bot tá ok e vamos lá vamos lá os comentários maurício oi beleza maurice tá vivo essa campanha de exemplo você apresentou o primeiro foi no bote gratuito júnior cara dá para fazer no bote gratuito sim qualquer limitação do bote gratuito tá é o pegar o e-mail porque no bote gratuito a pessoa não consegue digitar e eu guardar esse e-mail e exportar numa planilha eu consigo fazer a parte de facebook comments que é quando o cliente vai lá na página e comenta o bot chama ele dentro do do para entregar o bom ele entrega o cupom só que ele não permite que digite o whatsapp que no caso eu pedi o whatsapp não e-mail é ele não permite que digita o whatsapp ou e-mail alguma informação assim e não permite que exporte uma planilha para fazer isso só daí a versão pro beleza agora se você quiser testar e fazer o facebook comments sem capturar alguma coisa que a gente chama né capturar e jogar numa planilha você pode na versão free sem problema nenhum beleza dá para fazer sim funciona eu já fiz alguns também só que assim aí você fica conversando com ele dentro do do bote sempre né não não pensa daí no whatsapp ou no e-mail mas dá para fazer beleza ok deco data acompanhando beleza ou dergos tem uma maneira simples explicar em breve vou adquirir beleza beleza tamo junto eu garanto assim pessoal a gente vai com o conhecimento que vocês adquirem na campanha que você faz a primeira campanha que você fizer você consegue tirar o investimento isso se você fizer uma campanha igual essa que a gente fez tá só que baseado no teu ramo esse aqui é um exemplo claro é só seguir um passo a passo de como vai fazer o que muda é o público né o que muda é a cópia ali o formato a imagem e tudo mais mas a ideia é exatamente essa é com isso que você vai conseguir trazer esses novos clientes é isso que é feito aqui e lá fora a gente com muito sucesso na em que as pessoas falam nossa vendi 15 mil reais em três dias vendi é por causa disso só que um detalhe que eu tenho que falar aqui para vocês então uma moto passando aí eu vou tomar água enquanto ela passa então é uma coisa que é importante falar gente é preciso é utilizar as campanhas do ads é preciso pagar um presente né a gente precisa pagar para para isso é ir para frente porque sem fazer só com os outros grupos só com a parte de orgânico é muito difícil até deu resultado no passado hoje já complicou bastante tá deixa eu voltar um pouquinho aqui beleza o deco a minha intenção é ser um consultor de chatbot eu tenho uma noção legal cara legal isso aí e assim até o pessoal que compra o curso eu dou suporte porque o primeiro bote gente ele não é fácil né ele dá bastante não trabalho é porque a criação dele é relativamente pois que você pega as manhã e relativamente simples mas é você tem uma umas dúvidas tá e esse acompanhamento eu faço que eu vou fazer pra vocês hoje tá hoje está aqui eu vou colocar o link zinho aqui para vocês e depois eu coloco o link da curso do do seu link da lá do check-out galera para vocês hoje o valor dele ainda tá 248 tá 249 vamos arredondar aí é só que eu consigo dar um suporte para vocês então entra lá compra agora e a gente marca já uma aula para de de pelo menos aí uma hora para você aprender e ver o que que você está errando no chatbot é uma consultoria tá uma mentoria aí de uma hora para você é alavancar esse bote você vai comprar o curso você vai fazer ele ou se você já estiver na metade ali cara agora eu quero ver o que que eu posso fazer com esse bote me chama que aí a gente vai gostar a porta aqui e aí a gente vai fazer uma hora tá de consultoria para você dar uma varrida nesse bote e aí a gente pode falar de campanha não tem problema a gente fala de campanha a gente fala do teu ramo a gente fala talvez do ramo do teu cliente a gente pega alguns exemplos e utiliza para fazer isso aí beleza mas aí precisa ficar aí porque qual que é a minha limitação eu sempre falo isso que a minha limitação é o tempo então eu não consigo pegar todo mundo para fazer só uma hora então eu pego assim em etapas eu faço isso hoje mas aí semana que vem eu já não faço aí eu faço daqui 30 dias aí eu fico um período sem fazer porque justamente porque acaba é ocupando muito tempo eu não consigo dedicar e aí não fica legal e eu quero que realmente vocês têm um suporte legal e desenvolva um chatbot sem por cento que dê retorno tá ok tá aí o link galera tá aí o a ideia de hoje deixa eu voltar aqui para mim me achar aqui compartilhando parar de compartilhar voltar aqui para mim aí vocês estão me vendo de novo beleza gente eu agradeço deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui vou deixar mais uns uns 30 segundinhos então se alguém tiver alguma dúvida aí pode colocar qualquer coisa também eu vou colocar aqui meu whatsapp e desculpa 9 9 9 9 7 7 4 4 0 vocês podem me chamar aí no atos a gente pode quiser tirar alguma dúvida sobre essa aula alguma dúvida com relação ao curso por favor fique à vontade pode pode estar me chamando se realmente eu não respondo porque realmente estou muito ocupado naquele momento mas eu sempre respondo na sequência tá ok aí está o whatsapp opa beleza maurice tá são são dicas bem legais e assim a gente demora às vezes para achar tudo isso é é material é é leitura é buscar é formatar isso para colocar de uma maneira que realmente fique claro para né para você para vocês e que realmente vocês entendam que dá é é possível fazer né não é fácil não é alguma coisa assim que você fala nossa é só pegar aqui aqui e aí colher os frutos não realmente pode demorar você pode fazer uma duas três até engrenar direitinho porque principalmente o problema não é exatamente o bot são as campanhas né a gente sempre fixa assim cara o problema não é a linha dos botes são as campanhas que dão trabalho beleza ó legal maurice ó já estou montando um para imobiliário joia ó maurice até seria um case legal né cara a gente poder utilizar isso aí mostrar aí como que você tá fazendo é fazer algum fluxo eu vi um esses dias de uma imobiliária não era aqui mas também muito legal ele apresentava a a casa apresentava o apartamento a pessoa conseguir entrar ver fotos né de um apartamento então tinha um anúncio lá no facebook de um apartamento a pessoa clicava e entrava no fluxo exato daquele apartamento então ela conseguia ver várias informações sobre aquele metragem fotos formas de pagamento tudo sobre aquele produto que ela clicou e ali dentro depois ela conseguia informações e passava informações para o corretor entrar em contato também é um é um é um valor agregado é alto é você consegue às vezes investir um pouquinho mais numa venda aí de um apartamento é você consegue fazer o valor aí de várias campanhas né tendo uma venda aí interessante se a campanha vender e vem o roi né o retorno sobre o investimento beleza sempre relevante suporte confirma o melhor valeu júnior tive prova na prática beleza júnior obrigado cara e ainda estou longe não quer você vai ver que a hora que você começar a colher os frutos e baixar o caminho primeiro é tudo mato né você vai ter que passar o facão passar o machado mas depois a hora que começar a desbravar aí você vai ver que caminho tá limpo é só é só colher os frutos mas essa é uma ideia boca às vezes a gente pensa num bote uma dica interessante do chatbot assim a gente pensa no bote gigante nossa tem que fazer porque a pessoa vai pedir isso tem que responder aí vem outro pede aquilo tem que responder tem outra não cara faz o bote pensando resolver o teu problema qual é o teu problema meu problema é vender eu tenho esse apartamento para vender essa casa que eu vou fazer três anúncios aí quando a pessoa entrar eu vou atender bem essa pessoa que entrou pensando nesse anúncio a mas se ela digitar o telefone lá vai ter o telefone ela vai ter o endereço essas coisas também mas você não precisa fazer um bote gigante pensando em atender todo mundo que não gera venda é porque você vai ficar o dia inteiro desenvolvendo criando fazendo um monte de coisa tem que passar moto a serra isso aí cara fazendo um monte de coisa e que não te traz depois venda né então a intenção do bote realmente eu acho que é isso e às vezes até o pessoal entra em alguns botes para fazer testes né começa a digitar qualquer coisa para ver o que o bote digita e tal e tal e o bote é simples mas é um bote que gera receita para o dono dele que tá trazendo resultado financeiro é o melhor bote do mundo é o melhor funcionário é o melhor cara que tá trabalhando para ele 24 horas dias né por dia sete dias por semana não cobra era esse não cobra desse um terceiro é excelente então para que que você vai querer encher de firulas para um cara vir lá testar e daí falar nossa que bote legal ele ele respondeu tudo que eu perguntei mas não vende né então eu sempre vou nessa direção eu quero venda o meu cliente quer venda às vezes ele não é nem venda é lead né eu quero contatos então para mim o contato já é interessante se eu tiver um whatsapp se eu tiver um e-mail se eu tiver ele dentro do bote são três maneiras de entrar em contato com esse cliente então é uma maneira legal de estar fazendo tá ok Anderson existe uma forma de apresentação assim que a pessoa entra na página e disparar uma mensagem automática o júnior não cara assim alto bom porque ela entrou na página e já ir para o do messenger dela não existe se não me engano alguma coisa lá do próprio face hora que ele abre uma abinha do do messenger fazendo ali umas duas três perguntas padrão tá isso tinha não sei se ainda tem mas o bote não porque o que que o facebook ele não quer que as empresas comecem a usar o bote como uma ferramenta de spam então se imaginou se entrou lá na página da academia central lá de curioso caiu lá dentro tá beleza e dali para frente tudo você começa a receber mensagem ou você já eu já tô dentro do seu chat enviando mensagem para você fica muito invasivo a isso o facebook não não quer inclusive se vocês perceberem aí é quando você comenta lá no na postagem do 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 facebook eu fiz o comentário lá peti gato né quando eu fiz fiz esse comentário é o facebook o messenger fez uma outra pergunta e nesse momento eu nem estava dentro do bote ainda então se eu não responder aquela pergunta eu não viro líder eu não viro é cliente do bote digamos assim porque isso justamente para evitar que alguém foi lá comentou né de besta porque as pessoas em alguns casos elas nem lê direito vai lá e comenta e tal e aí chamou no messenger ela ele quer confirmar cara você realmente quer entrar aqui na se você entrar aqui você vai passar informações suas é e a gente vai poder conversar com você qualquer dia na hora do dia da noite e aí o facebook ele dizendo isso que sim aí sim você vai para a próxima etapa que é dentro do bote beleza não tá é basicamente isso aí e gente o outro só dando um outro exemplo aqui né bem bem interessante assim as empresas há um tempo atrás estavam desenvolvendo bastante aplicativos não é todo mundo dizia que tinha que ter um aplicativo e tal só que o que começou a acontecer era uma uma modinha e foi curta justamente porque a gente não quer ter um monte de aplicativos no celular eu quero ver os alguns né que eu considero importante mas eu não uso todos mas eu não posso ter um aplicativo para cada estabelecimento que eu quero ir então já imagina aí tem 300 restaurantes na cidade eu tenho um aplicativo para cada um e o messenger ele democratizou isso porque o messenger a grande maioria das pessoas utiliza então eu posso ter um aplicativo de certa forma para atender o cliente para conversar com ele para dar descontos para entregar cupons sem precisar desenvolver o meu aplicativo que seria muito caro e ainda qual que é o maior problema além de eu ter que desenvolver eu teria que pagar pagar para as pessoas saberem que ele existe até esse dia eu vi um exemplo de uma empresa ela desenvolveu um aplicativo e estava panfletando para pessoa baixar o aplicativo e cara é muito incoerente isso eu não entendo nada mais de marketing ou é muito incoerente como assim cara ele tá na área digital fez um aplicativo e tá panfletando que pessoa que não vai pegar o panfleto digitar entrar lá é muito raro é muito raro acho que é dinheiro jogado fora então ele teria que fazer isso no meio digital talvez não foi pensado e tanto é que eu acredito que não tá não vingou mas o messenger não você pode ter tudo dentro do celular que já existe e vou te mostrar aqui ó rapidamente deixa eu ver se dá para visualizar aqui aqui está a bolinha né do o messenger que eu recebi quando o meu um eu recebi a mensagem do chat bot tá ali ó vermelhinho embaixo né então aqui é dessa maneira que aparece como eu já abri a minha mensagem lá no computador saiu a a igual aparece aqui no meu atos né com esse vermelhinho aparece aqui também mas como eu já abri não aparece mais mas é dessa maneira que surge você imagina quantas pessoas que acabam abrindo isso todo mundo abre gente né todo mundo vê diferente de algumas outras mídias e aí a gente começa a viajar um pouquinho né fazer o cálculo do roi tudo mais beleza gente deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui não pelo jeito não galera ó deu uma horinha e 5 exatamente a gente começou as 8 horas em ponto eu agradeço aí o tempo de vocês semana que vem a gente vai fazer uma outra uma outra live falando um assunto bem parecido com esse mas eu vou apresentar um alguns cases de diferentes algumas possibilidades diferentes algumas possibilidades a mais para enriquecer tudo isso aí tá ok então quem quiser participar me dá um ok aí no art tá eu tô mandando sempre algumas informações principalmente para o grupo que a gente tá formando que é um grupo mais fechado pessoal quer aprender a desenvolver quer ficar é profissional no negócio o mercado tá precisando o mercado vai precisar cada vez mais se vocês virem os números aí vão perceber que as empresas estão começando a buscar isso e estão começando a ver que não tem profissional especializado na área estão começando a buscar a gente fora tá então é importante que nós brasileiros vamos se mexer galera que que é hora desde a pequena pequena empresa eles vão querer um botezinho lá para atender o clientinho deles até os grandes eles vão precisar os grandes já estão tendo né grande maioria dos grandes aí já estão tendo para atender todo mundo beleza gente um grande abraço espero vocês aí qualquer coisa só mandar um recadinho valeu galera deixa eu achar meu hangout aqui para eu desligar um abraço achei aqui eu por favor eu 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 Obrigado.